Galera, isso aqui ó, foi a melhor coisa que eu comprei nos últimos tempos, tá certo? Eu sempre fui, né, usuário constante aí de fone de ouvido na escola, em todo lugar, desde que eu me entendo por gente, eu tô sempre com fone de ouvido ouvindo um som, tá certo? E isso foi uma coisa que nos últimos anos aí, né, tava mais livre, mais nômade, eu tava nem usando tanto isso aí, fone de ouvido, essas coisas Tava mais naquela do som ambiente, né, só que chegou um momento que, meu, é complicado, cara, a cidade, né, especialmente São Paulo, aqui onde eu nasci, né, e onde eu vivo ainda Um dia eu vou sair dessa cidade, não vai ser a rua, não vai ser a Bahia, mas eu vou sair daqui Isso aqui, você não tem espaço, nem espaço sonoro, tá certo? Você já não tem espaço, assim, tem tanta gente aqui, né, e é tanto barulho, galera, de tudo que é fonte que você possa imaginar, né Desde aquelas motos sem escapamento, aqueles carros ouvindo aquelas sons da rua, os barbotecos, gente gritando, cachorro latino, tá ligado? É foda, né, mano, o som, São Paulo é uma cidade muito poluída, né, e muita poluição sonora, é praticamente impossível você ter um pequeno espaço seu Isso aqui, ó, a melhor coisa, isso aqui, ó, não necessariamente esse, mas qualquer um, né, é que esse específico eu comprei pra jogar videogame, pra você ver o detalhe, né Pra ficar jogando videogame de madrugada sem incomodar ninguém, né, o pessoal dormindo, põe o fone de ouvido e já era, né Só que, meu, que diferença que faz você ter um fone bom desse, né O detalhe desse aqui é que ele não conecta com o celular, né, assim, sem fio, você tem que botar um fio nele Isso faz ele não ser tão bom, né Até o estudo, tô pensando agora em comprar um desse aqui, um fone desses grandes, só que é pra celular, né, mano Que dê pra você ouvir música sem fio no celular, tá certo? Porque, velho, isso daqui proporciona, tanto pro programador, né, a gente que é programador aí, velho Fone de ouvido é acessório indispensável, é uma coisa que você não... Você não pode, o programador não pode ficar sem fone de ouvido, velho Porque o fone de ouvido, ele vai te fechar, né, na sua cabeça, pra você se concentrar e resolver problemas, tá certo? E você pode ter ali aquele seu espaço sonoro, né Ajudar, isso daí ajuda demais, meu, meu estado de espírito melhorou muito Meu humor, assim, meu, minha vida tá... Melhorou 500% depois que eu comprei esse fone de ouvido aqui E tô usando ele praticamente quase que 24 horas por dia Só minha mulher que não gosta muito, né, que às vezes ela fala as coisas no escuro Ô, amor, beijinho aí Me manda um áudio, sei lá, me liga, tá ligado? Quando você falar comigo Porque é foda, é muita poluição sonora, né, velho É muito uma coisa que me deixa, assim, me deixava, né Agora, até isso, né, era uma coisa, assim, que me deixava tão maluco, tão estressado E que hoje, graças ao fone de ouvido, eu nem estresso mais Tipo, a coisa continua acontecendo, né Só que hoje eu nem estresso mais Porque, pô, eu sempre comento aqui no canal, né Eu sou abençoado de morar do lado, agora é dois, agora é só um bar Do lado de um bar, e, meu, o bar é uma das coisas mais Mais zumbada que tem pra você ser vizinho, velho Que você fica, meu, o domingo inteiro tocando música ruim, tá ligado? É uma merda, mano Nossa, é uma bosta, velho, morar perto de bar, né Só que o detalhe é, você botou fone de ouvido, mas parece que não tem mais bar, mano Nem quer de casa, tá ligado? Ao invés de ficar ouvindo música ruim lá Sofrentes, porcai Até pra você ver, eu tinha tanto ódio dessas músicas Antes de ter esse fone de ouvido, antes de usar ele no dia a dia E hoje eu nem tenho mais, mano Hoje, às vezes, tá tocando até de uma dançadinha, tá ligado? Aí eu vou e ponho o ouvido, né O fone, pra não ficar muito tempo, né Eu acho que a questão é essa Tudo na vida é o tempo, mano E por isso que eu falo da questão do trabalho com propósito, né Também tem a ver com isso O trabalho com propósito, ele tem prazo de validade Porque uma hora você vai enjoar, né Aquela história, mano Eu amo ir pra praia, mas se eu ficar na praia um mês lá Eu vou encher o saco de ficar na praia, tá certo? Você tem que ir tomando pequenas doses, né Homeopáticas de tudo na vida Inclusive videogame também Você joga uma hora de videogame, duas no dia É maravilhoso, você fica querendo jogar mais, né Agora, se você vira à noite jogando Eu, pelo menos, né Se eu vira à noite jogando Outro dia eu não quero nem ver videogame do meu frio demais, tá ligado? E assim é com tudo, né Agora, especialmente com essa questão da música ruim Se você fica o dia inteiro ouvindo uma música Não é você que tá querendo ouvir a música ruim É uma outra pessoa ouvindo a música ruim Mano, é muito ruim, velho Agora a música, tá aí que tá, né Talvez a música seja a única exceção Eu consigo ficar horas ouvindo as músicas que eu gosto E beleza, eu também não vou ficar repetindo música, né Consigo ficar horas ouvindo um Bob Marley Aí depois passa um Daftones Passa pra um Jimi Hendrix Passa pra um Nat Roots B.O.G Papa Roach Limbiscuit Blink-Unery 2 Nossa, eu ouço muito Ovo é foda, né Eu ouço muito Blink-Unery 2 Sanford 1 Foo Fighters Foo Fighters acho que é uma das melhores bandas aí da atualidade Então quando você tem um repertório desse não enjoa não Você fica o dia inteiro ouvindo música E o estado de espírito muda totalmente, galera Muda totalmente E o fone de ouvido é aquilo Porque tem hora que você não tá afim de ouvir Não adianta você comprar um som mais potente Do que o do seu vizinho Do que os carros que passam na rua Uma porque isso aí você não mora sozinho Você vai incomodar as pessoas da sua própria casa Tá certo E outra que tem hora que você não tá afim de barulho Né, mano E às vezes o som assim Que não seja o fone de ouvido Você fica num volume confortável O outro som de fora atropela ele, né Principalmente essas motos sem escapamento Eu moro numa avenida Mano, duas coisas que eu recomendo Pra todo mundo evitar na vida Morar em avenida É muito ruim Nossa De todos os aspectos, né Mas principalmente poluição sonora, velho E subida, né Lugar de subida, assim Porque, meu Uma avenida que passa ônibus É lugar de subida Então você imagina A sinfonia de horrores que não é, né Inclusive uma das coisas Que eu quero pôr na minha casa em breve É janelas acústicas, tá certo Eu fiz aquele tratamentinho lá Com o Vé da Fresta Também ajudou demais É verdade O tratamento com o Vé da Fresta Que vocês viram aí Meu, aquilo ali também foi muito bom Tá certo Comprei aqueles negocinhos De enfiada em do ouvido também Pra dormir, né Não que eu não tô nem usando mais E isso depois do Vé da Fresta Mas, às vezes, é muito bom Nossa, põe aquilo ali, velho Você não ouve ninguém, mano Nossa É como se a cidade inteira Ficasse deserta, velho Às vezes eu vejo uns vídeos Da galera que mora no interior Eu piro, o cara anda assim Esse cara tá andando lá Primeiro que ele não para, né Não tem farol Não tem essas porras E depois que, mano Não vem ninguém na rua, velho Não vem um carro Não vem uma moto Deve ser uma paz, mano Se morar num lugar assim, tá ligado Você fica ali Talvez não morar Mas pelo menos ter esse refúgio, né, mano Pra você ir de vez em quando Sei lá, velho Porque a cidade, ela é Ela enche o saco Acho que é esse que é o posto também, né Aqui, ó Já vai fazer um ano Que eu não saio de São Paulo Assim Eu saio, né Pego o carro, põe na estrada Mas eu não chego nem a descer do carro, né Por causa do Desde que começou a pandemia aí Já vai fazer um ano, galera Que eu não sei O que é sair de São Paulo Então eu também tô nesse efeito De overdose de São Paulo, né São Paulo já é um lugar ruim Um lugar feio Um lugar barulhento Quando você não sai de São Paulo Moleque, nossa É muito ruim E o fone de ouvido Ele tá aí Dando todo esse suporte, né Pra que a gente possa Fugir, né Dessa Dessas coisas ruins aí Da cidade, né Do barulho Dessas coisas Pra poder ficar Num ambiente Claro, não dá pra ser silencioso Infelizmente não dá, né Mas você pode usar Algumas combinações Às vezes eu uso a combinação Daquele tampão Que vai dentro do ouvido Com esse por fora E aí eu consigo ter uma coisa Mais próxima do silêncio O silêncio Ele é praticamente impossível, né Em São Paulo, meu Esquece Silêncio é uma coisa Que não existe, tá certo Mas você pode usar Essas artigunhas Pra pelo menos Diminuir o barulho externo, né Aí você bota um troço Desse aqui no ouvido Mano, acabou, velho Isso aqui Isso aqui dá um bom humor Pra gente Uma coisa maravilhosa, né É isso aqui E entrar dentro da piscina, né Ficar com a cabeça submersa também Só ouvindo o barulho Das bolinhas ali É maravilhoso, velho São duas coisas Que estavam realmente Fazendo muita falta Então, galera Se você quer ter paz Quer ter tranquilidade Na sua vida Mano, tenha um bom Fone de ouvido, velho Um fone de ouvido Que tenha algum Um pouquinho de grave ali Porque o som Ele fica melhor, né Ele te O pessoal que estuda As ciências A psicologia Da música Essas coisas Dá uma resposta Muito boa pra isso Mas basicamente É porque as ondas Sonoras, né Do grave e tal Do agudo Aquela questão da harmonia Do ritmo da música, né Você Principalmente quando é uma música Assim, eu ouço músicas Que, mano Eu ouço essas músicas Desde que eu era Deve ter uns 20 anos Tem músicas que eu ouço há 20 anos Então aquela música Eu já tenho ela Eu já sei o que vai acontecer Na música, né Então isso proporciona Um relaxamento mental Muito grande Porque você vai ouvindo a música Você sabe o que vai acontecer Não é como você Estar sentado na sala Da sua casa E de repente Passar uma moto Sem escapamento Fazendo Você assusta, né Com aquele som Agora isso aqui Como ele filtra Esses barulhos externos E ainda te dá Aquela possibilidade De ouvir uma música agradável Então Você fica numa concha É maravilhoso, mano Eu acho maravilhoso isso, né Aquela história, né Quando a gente É O valor da bolha, né Acho que é isso As bolhas Elas são maravilhosas Não é pra você passar Sua vida inteira na bolha Mas entre ficar na bolha E ficar num lugar Ruim É aí que tá o negócio, né Você sair da bolha é bom Quando o lugar externo É melhor do que a bolha Mas quando a sua bolha É melhor do que o local externo Melhor coisa que tem a bolha Tá certo Ficando uma bolha Muito melhor, velho Muito melhor, né A gente tem que saber Valorizar isso Porque É claro que, porra Você ir numa praia Eu vi um Bob Marley Andando de bicicleta Aquele vento no rosto É uma delícia É uma delícia mesmo, tá certo Só que quando você Você não pode fazer isso Ou você não quer Sei lá Por algum motivo aí Mano, a melhor coisa Que tem a bolha É você se refugiar É você se cercar É você construir um bunker, né Eu até gosto muito Dessa ideia do bunker Você ter um bunker ali Sobrevivencialista Com um quarto Subterrâneo De preferência, né Onde as ondas sonoras Têm menos Possibilidade de penetrar Você ter um ar condicionado Aí pra te salvar Do sol e do frio Você ter o controle Temperatura Não ficar sujeito A natureza Piscina também Piscina é uma coisa Que eu tô vendo Em São Paulo Que tem um clima Tão ruim Que chove tanto Que você nem consegue Usar a porra da piscina É uma merda Nunca tá naquela Temperatura gostosa Então por isso Piscina em São Paulo Tem que ser coberta também Se tiver Montar um bunker Desse aí Imagina que delícia Ou então É aquela história Ou você monta um bunker Numa realidade bosta Tá certo Fone de ouvido Serve pra isso Pra você Bloquear as influências Cisternas Que são ruins Ou então Você simplesmente Tem um local Aberto Num 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 contexto Mais agradável Uma vizinhança Mais agradável Assim Eu acho que O grande problema Da cidade mesmo É o barulho Tirando o barulho Não tem muito assim Coisa que Os outros consigam Ter poder Nem na sua casa Agora o barulho É foda O barulho Você está dentro Da sua casa Você não consegue Desfrutar desse espaço Sonoro E aí o papel Do fone de ouvido E pra escritório Também serve Principalmente pra concentração Galera Acho que pra concentração É a melhor coisa O fone de ouvido Ele aumenta a produtividade Num nível Diminui o seu cansaço O seu estresse Porque nada pior Que você estar concentrado E vir um barulho Tá ligado Não dá pra se concentrar Com barulhos Que não sejam uma música Que você está ouvindo Uma coisa que você Tem ali aquela Previsibilidade E também que você goste Tá certo Tchau 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 Tchau